Sabe, as pessoas geralmente me perguntam como eu tô tão normal e de repente eu passo umas coisas bem malucas do nada E fico completamente triste E de repente eu tô completamente de saco cheio de tudo que eu tô vendo na minha frente E isso é completamente culpa do tédio Tédio, completamente tedioso Um saco! E isso tudo eu animo, ficando completamente maluca Tô nada fazendo qualquer coisa que me tenha a cabeça Como se eu tivesse escrito um roteiro inteiro de 50 mil palavras sobre essa apresentação Eu fiz nada Eu tô aqui só pra me divertir É isso que importa Mas tem um problema Nenhum de vocês aqui aceitou o meu acordo pra fazer parte desse caos que eu queria montar Sabe qual é a consequência? Punição Punição Completamente Sufredora Moruguma Cão deles! Essa foi a participante do meu...